Eu sei, queria agradecer mais um vídeo comentado pra vocês E hoje pessoal, novamente no canal do Ubisoft Brasil, galera É isso aí, agora com um pouco mais de um milhão, né? Salvão, molecada Hoje estou aqui mais uma vez no hard mode E isso eu acho que é o hard mode mais rápido que alguém possa fazer Primeiramente estou aqui novamente no controle Pô, zigueira de novo, mas hoje é especial Porque o Nascão... E aí, galera? Mostre o controle, mostre o controle Mostrou o controle É, galera, o último bagulho vai ser o seguinte, clã Roda a vinheta e depois eu explico Galera, é o seguinte Hoje, o X1, o controle Eu conto o Nasc, mapa house Não vale nenhum gadget Trocação, quem chegar a 5 pontos, ganha Só vamos, Nascão é uma boa sorte, cara Pode pegar o que quiser Não vale granada, não vale bang, não vale nada É só tiro Você pode usar o gadget pra quebrar a parede Talvez pra fazer a trocação Mas fora isso, meu irmão, só a trocação Eu sei que eu vou ser estompado, vou matar ele uma vez Porque ele sabe jogar no controle, eu não sei não Boa sorte, Nascão Boa sorte, Z Ô, Z, quer que arregaça? Você quer a garagem? Como é que é? Eu vou arregaçar também com a... Com a Ashe Já falei do meu operador que eu vou Não, tá, relaxa Então vai cedo E lembrando, galera, que é o seguinte Você que tem ideias igual a essa Deixa a descrição desse vídeo E nos deixa dar aquele like Aquele favorito pra ajudar na divulgação Quem chegar a 5, primeiro ganha Não tem prorrogação, não tem nada O que é assim? O que é na pele? Confia, Nascão? Vamos Pega a colete aqui, Zigão Beleza, moleque Como é que faz pra voltar pra parte de... Aí, nasceu de Uquiri, nasceu de Uquiri Chora não, hein, moleque Não, não, relaxa, relaxa Tá tudo muito tático e posicionado Beleza, molecão, só vai Só tô esperando você ajudar a arregaçar Eu fiz duas beijas Ah, tá, vou arregaçar então também R&B Puxa, arregaça ou onde der? É que eu vou arregaçar o outro também Vou arregaçar, quando você estiver falando valendo Vai lendo, moleque, vai lendo Nossa, mano Caralho, limpa Caralho, mano Eu dou o link sempre pro lado errado no controle Eu também, véi Cara, da onde, mano? Meu Deus do céu, cara Eu não sei... Mano Caralho, mano Calma, calma, Nascão Você, mano Você tá de camper, né, fiado? You are throwing me Não, não tô não, mano Juro que eu sou Que isso? Baleia, só no recorrer Só no recorrer subindo O cara... Não É zeros todos Que cara... Ó, louco É só o recorrer subindo, ó Beleza, Nascão O cara sabe jogar, mano Cara, eu nem cliquei, nem vou nem clicar, mano Que isso, Nascão Ih, Nascão, só tô no ataque Tem problema? Não, claro que não Tá de boa Só tô procurando os moleque pra ajudar a quebrar a garagem aqui, véi Esqueci de configurar ataque e defesa, galera Então... Pega a biriba aí, eu vou na coisa, vamo boar Tô de biriba, tô de biriba Não, eu tenho que ter pelo menos uma vantagem, né, cara Que é um ataque que eu... Não, o bagulho é de lua aí, o parceiro Vou fazer o bagulho aqui A biriba mudou, véi Não sei, mano, não sei nada Meu Deus Vai arregaçar, gente? Vou, vou, vou Demorou, demorou Vai arregaçar Você deve localizar e defesa uma bomba O cara vai arrebiar o outro, mano Meu Deus do céu, cara Nossa Valeu já, meu parceiro, como é que é? Valendo, valendo, valendo Ah, puxou o drone, mano Quem puxou o drone, mano? Puxei o drone não, tá maluco? O que que tá acontecendo aqui, véi? Acertei alguma coisa? Não Nossa Ah, nascão PULADO, velho, não, não Meu Deus do céu Olha isso, mano Não, sem sacanagem Olha isso aqui, cara Cara Cê sabe como é que eu tava mirando? A mira tava parada e eu tava andando pro lado e pro outro, assim, ó Tipo assim, a mira Caralho, meu Deus do céu Nossa, véi Caralho Tá muito difícil, véi Nossa, tá muito difícil Eu não sei o que eu faço mais da minha vida, né? Quem joga bem com isso aqui é rei Não, o cara é muito Deus É rei, é rei Não, o cara é Deus demais, mano Tá maluco Nascão, assim que eu quebrar já tá valendo, mano Não, demorou, eu vou quebrar aqui já Vou arregaçar um pouco Cara, o problema é que é duas bilibas e a bilibas faz pouco arregaço, mas tá de boa Não, eu tô com a Ashe aqui Eu acho que a gente já viu uma Meu Deus Boa, boa estourada, essa eu nem Ah, a bilibas aqui ficou... Freca Problema não Problema não Problema não Eu vou ajustar, vou ajustar Meu Deus, eu não consegui pegar um drone, véi Nossa, valeu, valeu, pareceu Caralho, velho Ah, nem Isso é muito bom, mano Pô, vinte de vida, cara Nossa, mano Eu já tentei três táticas diferentes, eu não consigo mais Ah, né, vai se ferrar, mano A gente conserta a mira andando Três a zero, né, eu configurei cinco Não, vamo lá, vamo chegar a mais duas aí Vamo virar agora, agora eu vou na defesa Demorou, demorou Eu tenho que ganhar quatro na defesa Eu quero ir lá Tá maluco, cara Você é muito bom, você é brabíssimo o controle Pô, mano, é engraçado, esse ticzão é engraçado, véi Pô, não matei nenhuma vez, meu caraca Como é que faz pra eu... vou fazer a mesma coisa ou vou pra defesa agora, vou criar outra Só cria a mesma coisa aí, que tá de boa Tá botando coletão? Tô Ah, saca Pega o colete e bota Vamo lá É a coisa mais difícil, cara Eu fui colocar o colete e joguei biriba, teve um round a ver Cara, é muito difícil mirar isso aqui, cara Tá maluco É difícil pra caralho E eu não tenho dificuldade muito na horizontal, mas na vertical me arrebenta, mano Fazer o lean? É Não, o lean não, você mirar pra cima e pra baixo assim Ah, sim Cara, eu tenho um problema pra mirar pros lados Tipo, direita e esquerda Esse é o meu problema, porque o bagulho vai tudo Tipo... É, o meu justamente é o contrário, então Que doideira, mano Nossa, já tava botando o coletão direto aqui O X É isso aqui Cuidado que eu tenho só de... Tá explotando Também que eu vou quebrar, hein Quando eu quebrar as duas, tá valendo Caralho, é muito ruim mirar com isso, véi Nossa, mano Hum É, valendo Acho que eu não tenho muito... Nossa, que valia, moleque Que isso, cara É, caguei, caguei Não, foi... Você que veio na minha mira, não foi o que levei, não Olha só Valia, velho Uma eu matei, porra Uma eu matei, vamo, velho, vamo Que isso, cara Isso que é bonito O bagulho é difícil, mano Não, é impossível, cara Tá maluco Não, mano Um time que se ganha não se mexe Conhece essa tática, né, Chicão? Um time que se ganha não se mexe Eu ia pegar ela com o miri Eu falei, não, não tem Não tem, não tem Não tem a Kog, filho Não tem a Kog, é Vai dar, não Ele vai complicar Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus cabelo é da hora Nossa, o drone tem hora que... Olha isso O drone tem hora que se eu mirar pro lado ele vai mais devagar, véi Olha isso Muito devagar, velho Muito devagar Não tem nada A mira vai lá pro teto, mano Sim Quebraram a segunda da valena, hein Mano, eu não consegui virar o Linho, véi É, o Linho aperto sempre pro outro lado o bagulho Tinha cara, né, Chicão? Tô furando, mano Já acho, véi Tô taticamente Nossa, tô dando facada, véi Opa Ah, mano Que bala, mano Que isso, mano Mas, Chicão, tu sabe que tu já ganhou, né Porque eu não te ganho uma na defesa Mas vamo lá até o final ver que vai ganhar essa pelo menos Tranquilo, vamo lá Aqui é a... Balinha maestra Secure the area Keep the bomb protected Não vou poder averiguar onde é o bomb Boa, moleque Vou mudei o bomb de lugar, né, mano Nossa, mano É muito, muito bom, cara Sério, meu, véi Vamo, vamo Vamo Quando quebrar, segundo tá valendo Quando quebrar, segundo tá valendo Aí só vai Essa foi a kill mais fácil que eu já tive, velho Nem mexer, vira, ó Eu só atirei, mano Uma bi eu vou carimbar, hein Uma bi eu vou carimbar, hein Ah, véi Caramba, não Por essa eu não esperava, velho Tive que... Tive que... Tive que... Eu tô mudando a statica Já que não vai na mira, vai na... Vai na tática, mano É, muito boa, mano Caramba, mano Cara, tudo com o controle fica mais divertido, mano Fica, velho Porque eu sou péssio Aí, ó Aperto o A pra apertar o X X é no... No Playstation Eu tô... Tá dronando, mano É, boy Aí lá Segura o bagulho Está valendo Jesus amado Nesk, nesk Eu tô vendo essa zoeira aí Meu Deus do céu Ah, você é muito bom, cara Mano, você tem que ver minha mira aqui Minha mira pra parar no teu pé depois, velho Ah, que que é isso, cara Você é full control, mano Que isso É, é... Ponto decisivo, hein Não, o meu... O dele tá... Tá macrado Ponto decisivo, hein Quem fizer foi meu parceiro Vou ter que brilhar, Neskão Agora eu vou brilhar, moleque Vai, agora eu vou mostrar o verdadeiro full control Nossa senhora Que... Era pra montar o colete e joguei a mira Ponto decisivo Mano, acho que vai ter que... Vai ter uma entrada a menos pra tu, hein Não, relaxa Abra o quest aí, velho É, estamos 50 de vida, mano Nossa... É, amor Nossa, o cara ali Vem, Neskão Vem que eu tô ousado, parceiro Ai, não vem não, não vem não Nossa, o equeta-cavalho Ah, eu não consigo mirar Ah, eu não consigo mirar NOOOOI Mano, eu juro que a mira tava na sua cabeça, cara Eu tava testando, sabia qual era o botão que tava pra cara Ah, você me deu... Ah, a espada samurai, mano Gente, eu sou um péssimo controle Acho que você é Deus, cara Galera, é isso aí Espero ter gostado desse vídeo É uma brincadeira aqui Sempre... Isso é mais hard mode do que isso, cara Acho que só... Quando chegar o modo de out break aí Tenta afinar pistola Que é uma boa ideia também Nossa... Esse vai ser Deus, hein Esse vai ser Deus Espero ter gostado desse vídeo, galera Um abraço e valeu Fui! Tá, 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 tá Tudo nosso